Ha ha ha! Broco estrutural aqui da Cerâmica Papai Juiz em Souza. Cardápio variado aqui. Alinhamento de extrusão de broco vedação, broco maciço e agora broco estrutural. Umidade de extrusão 16% a 17%, 24 a 26 toneladas por hora. Retração de 4,3 a 4,6. Perfeição, arranjo granulométrico da composição perfeito. Compactação ideal, visando evitar amassamento no percurso. E é isso, ó. Coisa boa. Broco estrutural pra 6 MTA no FBK. Segredo, sazonamento, montagem de composição perfeita, mistura, descanso e corre pro abraço. Núcleo de Tecnologia Cerâmica Paraná. Fábrica de soluções para as indústrias de cerâmica estrutural vermelha. E lembrem-se, nunca foi sorte. É Deus e muito trabalho. Fábrica de soluções para as indústrias para as indústrias.